Vamos lá, HGRE, fazendo aqui uma bem bolada do que chegou, o ponto-chave, a alta vacância preocupa. Obviamente, sim, verdade. Agora eu vou dizer para vocês por que preocupa a alta vacância, porque ela tem sido conjectural. Se você olhar nos últimos anos, o fundo vem mantendo uma vacância elevada. Agora, me preocupa menos hoje do que há talvez dois, três anos atrás. Vamos fazer, vamos voltar no tempo. O HGRE, bem lá atrás, na época, lá na gestão do time do André Freitas, que hoje está na rede, bem lá atrás, o fundo cresceu bastante, se tornou protagonista no mercado de fundos imobiliários. E depois o gestor, na época, o André Freitas, começou a vender algumas propriedades quando ele percebeu que estava tendo uma virada de ciclo no mercado corporativo. Lembra lá atrás? Bem lá atrás. A maioria dos investidores não investiam em fundos imobiliários nessa época. Eu estou contando isso para vocês, foi de praticamente nove, dez anos atrás. Então, ele começou a vender muitas propriedades, o fundo apurava muito o ganho de capital. Quase toda semana tinha um fato relevante da venda de uma propriedade. Vendia dois conjuntos aqui, um conjunto ali, um prédio aqui, um prédio lá. E ele foi vendendo o portfólio. Depois, o André Freitas saiu para montar a rede ali em 2016, alguma coisa assim. E o fundo passou por uma gestão, na época, de uma pessoa chamada Bruno Laskowski. Ele ficou na gestão por um tempo, o mercado com muita dificuldade de crescer. Foi aquele momento que o mercado de fundos imobiliários ficou quase que congelado. E depois, então, o time do Augusto Martins, que é o que está até hoje, ele assume o fundo já num momento de mercado melhor também e começa a tirar toda essa dificuldade do fundo de ganhar musculatura de novo. Então, ele começa a fazer uma emissão aqui, outra ali. Ele consegue fazer um equacionamento melhor dessa relação de risco-retorno do fundo. ele consegue se desfazer de algumas propriedades não muito estratégicas. Mas esse processo que o Augusto começou, até quando ele iniciou esse movimento, até tive algumas conversas com isso, eu falei que isso ia demorar um tempo para fazer, para concluir. E agora, eu acho que a gente já entra numa curva de finalização. Então, muito possivelmente, os próximos três anos do HGRE vai ser para consolidar, então, esse novo portfólio do fundo. Com a Torre Martiniano totalmente reformada, possivelmente locada. Paulista Star perdeu o locatário, mas já está retomando. Mas o fundo ainda tem alguns ativos ali, alguns locatários de call center, alguns prédios classe B, classe C. Ativos que, na minha visão, ainda não combinam muito com o portfólio, embora esteja entregando resultado. Mas esses ativos perderam força, né? Com a compra do Berrini One, que foi uma compra estratégica lá atrás. Então, por que eu estou dando essa volta toda para vocês? Porque a vacância estrutural hoje de 25% me preocupa menos do que no passado. Eu acho que tem plenas condições dessa vacância cair para 15%, 17%, em algum momento pelos próximos 12, 18 meses, é bem possível. Zerar vacância num fundo do tamanho do HGRE, eu acho difícil, tá? Nesses fundos de lajes muito grandes, é difícil, bem mais difícil, porque você tem muitas estratégias e subestratégias dependendo da região, né? Então, ele tem ativo desafiador em Porto Alegre, ele tem ativos pequenos, né? Como eu disse para vocês, um aqui em Curitiba, outro ali voltado para call center, numa região terciária de São Paulo. Então, tem ativo no Rio de Janeiro, que também perdeu um pouco aí da sua capacidade de recolocação. Ele acabou de abrir uma vacância em Alphaville, lá no Cebop, né? No Castelo Branco. Então, ele tem os seus desafios. Só que como ele conseguiu criar um portfólio core mais relevante agora, depois de quase nove anos, eu, de novo, a vacância hoje me preocupa menos. Desculpa dar essa volta, mas eu acho que é importante, como eu sempre falo, contextualizar o momento do fundo, tá? Outra questão aqui, né? Ele tem os melhores imóveis. Eu acho que uma coisa está ligada na outra. Minha visão é falsa. Eu não acho que o HGRE tem os melhores imóveis. Eu vejo, pelo menos, aí uns três, quatro fundos que têm a portfólio, até um melhor do que o HGRE do ponto de vista imobiliário. Porém, o HGRE tem algumas vantagens voltadas para a gestão e para já ter conseguido conquistar musculatura que permita ao gestor fazer vendas de ativos que estão marcados na contabilidade num valor muito diferente, porque ele aproveitou um símbolo inteiro. Então, essa venda, por exemplo, do Verbo Divino foi excelente, porque está num momento de fechamento de ciclo, é uma região mais desafiadora, e o gestor conseguiu entregar muito resultado para o cotista e ainda tem mais coisa para entregar. Outros fundos talvez não consigam fazer isso, ou tem alguns ativos muito importantes, muito core, que se ele fizer um movimento de venda, ele vai desfigurar o seu portfólio. Então, essa é a vantagem do HGRE. Ele talvez, talvez não, na minha visão, é quase que líquido e seta, não é o melhor portfólio, mas ele tem uma estrutura melhor, ele tem uma gestão que consegue capturar melhor esse ciclo. Então, veja como analisar fundo imobiliário é difícil, porque não é só número, você tem que analisar o contexto, a história do fundo, o momento que ele está vivendo agora e como ele está sendo desenhado. Então, acho que o HGRE vive talvez um dos melhores momentos dos fundos de lajes corporativas, justamente por essa especificidade que ele tem. Está certo? Embora isoladamente, se você pegar o portfólio do HGRE, ativo por ativo, tem dois HGREs ali dentro. O HGRE mais prime, aquele HGRE de fato de muita qualidade imobiliária, e um outro HGRE que tem a sua vantagem de poder ser desinvestido com muito lucro imobiliário ali. E se aqueles ativos saírem do portfólio, ele gera valor para o cotista, porque vai entregar mais renda, vai entregar ganho de capital, melhora a qualidade média do portfólio. E a gestão, eu tenho absoluta convicção que ela está atenta a esses movimentos e já começou, só que também você não pode fazer tudo de uma vez. Então, você está com a venda do Verbo Divina acontecendo, quando eu digo a venda já aconteceu, mas você está recebendo tranches e ainda tem mais outras tranches para receber, não justifica você desenfreadamente continuar vendendo. Porque senão você apura todo o resultado num momento único e é melhor você fatiar isso, faz parte da estratégia. Então, de novo, o fundo está bem descontado, mas embora, de novo, tenha outros fundos até mais descontados do que ele, mas a gestão e o momento do fundo precifica ele de maneira mais interessante, se é que eu posso usar essa palavra aqui agora nesse momento. Tá bom? Tá bom?